Fala galera, beleza? Marco veio aqui e eu vou fazer hoje pra você um convite, isso mesmo, o Trono e Liberty tá quase sendo lançado globalmente, né? Ele lança na verdade dia 1º de outubro, porém dia 26 de setembro, uma quinta-feira, já vai ter um pré-acesso pra quem comprou um dos pacotes de fundador. E o nosso time, a Yellowstone, que tem dois líderes, que sou eu e o Brunão, a gente puxa esse time, tá muito massa, é um grupo competitivo, dedicado, tryhard, que joga o horário premium na parte da noite, tá? Das seis e meia da tarde em diante, eu vou explicar um pouco mais isso pra você, tá bom? Então, caso você goste de PVP massivo, o Trono e Liberty, cara, é um prato cheio, é maravilhoso, é muito bom, faz tempo que eu não vejo o MMOA tão bom e que me hypa tanto, e eu já tô jogando a versão coreana já faz quatro meses, tá bom? E a gente já conhece um pouco do jogo, já se mentalizou, já testou bastante coisa, jogamos betas globais e é simplesmente insano as possibilidades de PVP em grupo nesse jogo. Tem outras modalidades, tem PVE, tem muitas outras coisas, porém o convite é pra nossa guilda que é focada no PVP massivo, que precisa de jogadores que são compromissados e comprometidos, né, com o time, em estar nos horários fixos, né, que tem boss, guerra de guilda contra guilda, guerra de castelo que a gente tá assistindo aqui do Mano Steparo, que é um gringo que joga muito bem, tá, podendo mostrar pra vocês aqui uma guerra de castelo mais ou menos como que é, que é super maneira, tá bom? Entre muitas outras coisas, tá bom? Vou explicar pra você agora o nosso estilo de jogo, o que a gente busca em jogadores, e ver se faz sentido pra você, tá, esse estilo de jogo. Basicamente, a gente vai entrar com 4 guildas, tá, porque você pode ter 4 guildas em aliança, cada guilda com 70 membros. A gente já tá com 3 guildas fechadas e a última guilda ainda tem vagas, tem mais ou menos metade das vagas, tem umas 35, 38 vagas, tá, porque a gente tá filtrando bastante, a gente tá recrutando já faz vários meses. Quem a gente viu que veio no hype, mas não cola em reunião, não participou dos aulão pra trocar ideia, evoluir, não tá jogando coreano, a gente foi tirando esse pessoal com o tempo, tá, por isso que a gente tá com um pouco de vaga agora nessa última guilda. Caso você quiser jogar competitivo, fosse dedicar, ama PVP, zão, brabo, desse jeito que você tá vendo aqui, principalmente, né, que tem disputa de boss, tem muitas outras modalidades, só deixei passando um vídeo aqui de fundo pra gente trocar essa ideia, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, ou ir fixado no primeiro link dos comentários, o Discord da Yellowstone, tá, que é a guilda que eu e o Brunão estamos puxando, estamos com uma staff massa, estamos organizadão, galera bem por dentro das paradas e vamos com tudo nesse pré-acesso, tá? Então, primeira coisa, você tem que ter o pré-acesso dia 26, as vagas que a gente tem agora é pro pré-acesso. Futuramente, depois do dia 1º, vamos abrir novas vagas? Vamos. Mas, por agora, tem que ter o pré-acesso, tem que ter comprado um desses pacotes de fundador pra começar dia 26, é na quinta-feira com a gente, beleza? Primeiro ponto é esse. Segundo, você tem que ter a disponibilidade de horário das 6h30 da tarde a 1h da manhã. Marco, quer dizer que eu tenho que sentar a bunda às 6h30 da tarde e ficar até 1h da manhã jogando? Não necessariamente. Tem boss, 7 horas da noite, que é um boss muito importante. Todos nós vamos estar 15 minutos antes no Discord, no TeamSpeak, pra poder estar se organizando pra ir lá e disputar contra outras guilds, beleza? Depois vai ter boss 10 horas da noite e depois 1h da manhã, entendeu? Caso você não puder 1h da manhã, tá tudo bem, conversa com a gente, a gente dá um jeito que a gente sabe que muitas pessoas trabalham CLT no outro dia, aí beleza. Mas 7 da noite, 10 da noite, tem que estar. Tem vários momentos da semana que tem arc bosses, tem também guerra de guilda contra guilda, que é 8h30 da noite, guerra de castelo, táxi delivery, que é 10 horas da noite, todo dia tem essas coisas. A gente precisa das pessoas que gostem de jogar o competitivo e tenham disponibilidade de tempo. Então, seja sincero com você mesmo, se você tá nessa pegada competitiva, tá bom? Se você tá numa pegada casual, vai ter um monte de guilda casual, você vai se divertir muito no jogo, o jogo é maneiraço, mas se você quer entrar com os dois pés no peito, fazer parte de um time super organizado, dedicado, com staff massa, eu e o Brunão, cara, o Brunão é goide, a gente se dá super bem, as ideias batem muito. A gente já vinha conversando há muito tempo lá atrás, faz dois meses que a gente começou a puxar junto o projeto, tá maneirasso, tá? E, cara, é isso, tá? Vou deixar aqui embaixo, então, o link, tanto na descrição do vídeo, como no primeiro link dos comentários. Quer participar? Você vai clicar, vai pro Discord da Yellowstone, você vai clicar em ticket, atendimento, né, no caso, e recrutamento. Isso vai gerar um ticket. Lá dentro vai ter uma breve descrição, lê, porque lá a gente pergunta algumas coisas, você já responde aquelas coisas e se apresenta, porque a gente troca uma ideia, a gente não sai colocando qualquer pessoa pra dentro. A gente troca uma ideia, entende, questiona algumas coisinhas que é importante, porque afinal é uma guilda competitiva, não é VARZA, tá ligado? Pelo contrário, é muito bem organizado e filtrado. Então, assim, chega, se apresenta, troca uma ideia, né, a gente vai conversar com você individualmente e te explicar os próximos passos, caso você tiver interesse e também fazer sentido pra gente, o seu estilo, suas disponibilidades e tudo mais, beleza? Convite tá feito, espero que você jogue o Tony Liberty, seja com a gente ou em outra guilda, porque o jogo tá incrível. Cara, esse jogo é fantástico, eu acho que você vai se apaixonar, tá otimizado, tem PVP massivo, tem PVP em pequena escala, média escala, PVzão, um monte de coisa nova já vindo no coreano, roadmap tá extenso, um monte de coisa maneira e de verdade, cara, faz tempo que eu não hype tanto com o jogo, porque ele tá insano, beleza? Então é isso, nos vemos em breve nos próximos vídeos aí, que vai ter um monte de vídeo essa semana, hein? Tamo junto e valeu!